Bismillah wa alhamdulillah, salallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sahbihi wa jama'i O imam Bukhari citou o hadith wa sahih, no capítulo onde fala sobre as orações da noite O hadith Ali ibn al-Bukhari, companheiro, o primo do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Narrou que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foi até ele e sua esposa Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Certa noite e disse, vocês não oram, o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ele foi durante a noite e bateu na porta deles, incentivando eles a orarem as orações da noite Ele disse, vocês não oram a noite e ali ele disse, eu disse, oh mensageiro de Allah As nossas almas estão na mão de Allah, as nossas almas estão na mão de Allah Se ele quiser nos acordar, ele nos acorda Isso não é na oração do fajr Não, isso é na oração da noite No final da noite ou no início ou no meio da noite E ele se retirou O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Se retirou quando disse, o Ali disse isso E não respondeu em nada E depois, ele disse, eu vi ele O Ali, ele disse, eu vi o mensageiro de Allah Depois que ele veio nos acordar, porque tem outra versão Que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ele veio, tentou acordá-los E voltou para rezar Ele sentiu que eles não acordaram Ele voltou novamente para Ali e a Fátima Também para acordá-los e disse, vocês não acordam Durante a noite, para rezarem a noite No Ali, ele disse essa resposta Dizendo que as nossas almas estão na mão de Allah Se ele quiser, ele nos acorda E se ele não quiser, ele não nos acorda Antigamente não tinha o que nós temos hoje Hoje você tem o seu celular Que você coloca para acordar a hora que você quiser Antigamente era alguém que deveria te acordar Para você praticar as orações E Ali e a Bitalib Ele está dizendo para o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Essas palavras, sabendo que a oração da noite Ela não é obrigatória Só que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ele veio incentivar a sua filha e seu primo O Ali e a Bitalib Para que eles acordassem a noite para praticarem essa reza Pela importância que ela tem Não que eu pôr obrigação A obrigação seria o fajer O fajer sim A pessoa não pode deixar os filhos, a família Estarem dormindo E ele acordar no fajer e falar Coitados, eles estão dormindo nesse frio Não posso acordá-los, não Você deve acordá-los A não ser que você não ama eles Você não quer eles O que é o Laspatari? Quando ele fala sobre o fogo do inferno E a lenha do fogo do inferno Que seria as pessoas e as pedras Quem são essas pessoas? O Laspatari lhe fala Quando o Laspatari lhe fala O que fez com que vocês entrassem no local No Saqar Onde tem o fogo do inferno Que está fervendo naquele local Eles disseram Nós não éramos dentre as pessoas Que praticavam as orações As orações que são as obrigatórias Então a pessoa que não se importa Com os filhos dele Para não praticarem as orações obrigatórias Ele está deixando que eles Sigam o caminho para serem castigados No fogo do inferno Agora as orações da noite Com certeza Essas orações é um incentivo Do profeta Mohamed S.A.W. Porque é um incentivo Para a pessoa ser elevada Perante Allah E o paraíso Mesmo não sendo obrigatórias Mas a pessoa para se elevar Ela deve praticar Ou é aconselhável Que ela pratique essas orações da noite E o Ali ele disse Para o profeta Mohamed S.A.W. Nós não acordamos Para praticarmos as orações da noite Que são facultativas Porque as nossas almas Estão na mão de Allah E ali ele disse Ele se retirou Quando dissemos isso E não nos respondeu em nada E depois ouvi ele Quando estava indo embora Batendo na sua coxa E dizendo Que o ser humano Sempre está em discórdia A pessoa sempre Ele acha saídas Já que não é obrigatória Nós estamos dormindo nesse momento Não acordamos e tal Isso em relação às facultativas Como nós falamos Só que o profeta Mohamed S.A.W. Queria que eles acordassem Para terem o grande privilégio Perante Allah S.A.W. Esperamos que Allah S.A.W. Nos ensine aquilo que é benéfico Nesse mundo e outro mundo Salam a Nhum Amém.